Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, finalmente, eu vou fazer aquela jardinagem que eu tava prometendo pra vocês, de juntar todas as minhas melaco num vazinho só. Eu juntei os vazinhos lá, vou mostrar pra vocês como que estão. Então, eu vou fazer a poda. Quero, com essa poda, fazer mais mudinhas dela, porque eu acho que o vazinho não vai ficar tão cheio quanto eu queria que ficasse. E aí, eu fiz há mais ou menos um mês ainda, no inverno, a poda dessa daqui, ó. E ela demorou muito pra enraizar, tá estioladinha. Aí, eu vou plantar ela assim, desse jeito. Olha só, ela tá estiolada. Tá com algumas raizinhas, e aí, eu não sei. Eu acho que eu vou plantar ela assim, desse jeito. O caule não deu nada, e mesmo com tanta oscilação que teve no inverno, mesmo assim, ela provavelmente ficou em dormência, porque não deu mudinha nenhuma. O caule tá aqui, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Então, a plantinha não recebeu muito bem a poda no inverno, não. Eu tirei também algumas folhinhas, pra tá fazendo muda. Tem algumas já bem peguinhas aqui, enraizou, mas não deu muda nenhuma. E aí, eu vou mostrar de pertinho pra vocês, tá bom? Vamos fazer essa jardinagem hoje, e também eu vou mostrar como que tá o cantinho aqui, que eu ainda não organizei pra primavera. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, gostar de jardinagem, não esquece de se inscrever no canal. E vamos lá agora pra jardinagem de hoje, que eu quero ver se dá pra eu replantar todas as mudinhas aqui nessa marmitinha. Caso contrário, eu vou pegar um outro vazinho ali. Porque eu gosto muito de tá replantando plantinhas assim, pequenininhas, em marmitas, em recipientes de isopor, porque ele é térmico, né? Então, agora vai começar o calor. Então, é muito legal. Eu gosto muito do isopor, tanto pra drenagem, tanto pra fazer drenagem no próprio substrato, no vaso, e também o próprio vaso. Eu tenho percebido que algumas plantinhas aqui são poucas, bem raras. As plantinhas que estão em recipiente de isopor, elas gostam muito. Então, eu vou ver como é que vai ficar a poda ali. Se vai encher, eu tô achando que não, porque a boca é bem larga, ó. Aí, caso contrário, eu vou fazer num outro vazinho. Então, vamos lá. Chega de papo. E vamos ver bem de pertinho, que eu gosto de mostrar bem de pertinho pra vocês, a poda e o replante dessas meninas, que eu tava já um tempão querendo fazer um vazinho cheio. Eu tenho um melaco aqui nesse vazinho aqui, ó. Essas meninas lindas aqui que eu vou podar agora. Aqui tem uma blusson, que deu coxonilha pra caramba. Só nela, gente. Acredita? Aí, eu fiz o tratamento, por isso que ela tá assim, tortinha. Aqui é uma polidones, o bronze. E aqui morreu uma plantinha que agora eu não lembro, por isso que tá assim esse buraco. Aí, eu acho que futuramente eu vou refazer o vazinho, né, pra não deixar esse buraco aqui. Vou colocar uma plantinha só ali e pronto. Eu tenho esse vaso aqui que tá muito bonito também. Aqui eu tenho o melaco pequenininha, que foi o primeiro caule que teve origem em todas as minhas outras melacos. Aqui, ó, tá o caulezinho que formou uma arvoreta. Aí, eu acho que eu vou fazer uma poda bem em cima aqui, né, pra reaproveitar o caule, pra ela me dar mais mudinhas. Aí, aqui eu tenho esse vaso aqui que tá bem ralinho, ele precisa de uma atenção. Eu não sei o que que deu nesse vazinho aqui, que acabou queimando o caule aqui, ó, dessas melacos. E aí, então, vamos fazer a poda. Ele tá bem feinho, tá precisando de manutenção. Volta e meia tem algum vaso aqui que precisa de manutenção. Então, faquinha limpa, aí eu vou fazer a poda das rosetas aqui, pra gente estar fazendo o replante. Aqui tem uma coisa estranha. Deu apodrecimento nesse caule aqui, ó. Deixa eu cortar e aí eu mostro pra vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui é apodrecimento de caule. Vamos retirar todas as folhinhas aqui, ó. Vai pro berço. Vou tirar mais um pouquinho. Ó, corte limpinho, tá vendo? Olha como ela é linda. Maravilhosa essa planta, né? Vou deixar aqui no cantinho. Aqui também deu, ó. Não sei o que que foi, que deu pela metade do caule. Deixa eu tirar todas as folhas e espero que eu consiga salvar. Que isso eu estou vendo agora com vocês. Não tinha visto que tinha dado isso no caule. Tinha dado aqui, ó, embaixo, mas não aqui tão em cima. Bom, vamos podar aí, seja o que Deus quiser, né? Aqui, vamos tirar mais um pouquinho. Aí, depois eu... Eu coloco canela. Vamos colocar de lado isso daqui. Vou pegar outra faca aqui, pra tá fazendo a poda desta. Deixa eu tirar umas folhas que eu acho que vai ser mais fácil. Deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar bem direitinho pra vocês. aqui, vamos podar aqui, assim, tira a folha. Engraçado que ela deu, acho que é apodrecimento de caule aqui, ó. Vou tirar mais folha. Que coisa estranha. Aí, agora ficou limpinho. Vamos podar essa daqui também. Eu acho que os caules ficaram... Eles estavam muito novinhos. E acabou tomando sol e queimou. Às vezes a gente tenta adivinhar o que a planta tá... Teve, né? Aqui também não tá legal. Engraçado que todas elas deram isso. Ai, meu Deus do céu. E vai tirando folha, vai tirando folha. Vamos dar uma cutucadinha aqui pra tirar. Deixa eu tirar essa folha aqui. Não sei se ela vai vingar. Essa daqui tá muito pequena. Ó. Olha aqui, ó. Aí, tirei essas quatro mudinhas. E agora... Eu vou aproveitar... E esse daqui, ó. Eu vou plantar esse pedacinho aqui. E aqui eu vou cortar pra ficar mais... Mais baixinha. Porque eu quero só as rosetinhas. Nesse primeiro momento. Apesar de gostar muito delas em arvoreta. E a lua que eu tô fazendo a poda agora... É lua crescente. Aí, eu espero que elas respondam bem. Aqui... Nesse vazinho aqui... Eu vou pegar a linha. Porque a rosetinha é muito pequenininha. Então, eu quero deixar algumas folhinhas nesse caule... Pra ela continuar me dando muda. E eu confesso que... Nesse caso aqui, eu tô com dó de fazer a poda. Pronto, ó. Fiz a poda. Agora, vamos fazer na outra aqui. Quando o vazinho tá bonitinho, eu fico com dó de mexer. Que é o caso desse. Olha aqui, ó. Ela é tão linda, né? E eu decidi que eu não vou fazer na marmita. Olha aqui, tá um pouco difícil de... Vamos botar mais aqui. Aqui. Aliás, esse fio que é difícil. Aí. Opa! A suculenta tem perna. Ó. Ela tá pequenininha. Aí, eu deixei os caules aqui pra ela me dar mais mudinha. Depois, em off, eu tiro essas folhinhas secas. Tá muito bonitinho com esse sédum aqui, né? Tá lindo. O sédum... Ah, pacifilum, se eu não me engano. Muito fofo. Folha caiu um monte. E eu acho que nesse caso aqui, dessas rosetinhas, que eu acho que eu vou tirar mais folha. Eu vou... Eu vou colocar... Vou fazer a primeira rega. Vou fazer algumas regas pra incentivar o enraizamento delas. Com água oxigenada. Aquela misturinha, né? Que todo mundo sabe que o Samuel ajudou muito a gente com essa receitinha aí, que é maravilhosa pra conter pragas. E também pra enraizamento. Nossa, é perfeita essa receitinha. Tenho usado há anos. É top demais. Todo mundo conhece o Samuel, né? Meu. Ele tem plantas maravilhosas também. Mas eu acho que ele gosta mais das folhagens. Olha que linda. Ah, então... Na verdade, eu acho que ele gosta de tudo quanto é planta, né? Porque ele mostra de tudo no canal dele. Ah, então eu resolvi fazer o meu vasinho de melaco aqui. Nesse vasinho aqui. Eu tinha preparado a minha marmita, só que as rosetinhas, como vocês veem, elas estão tão pequenininhas, né? A maior é essa daqui, ó. Ah, então eu vou deixar reservado isso aqui pra outra plantinha. E vou fazer nesse aqui, a boca tá menor. Aí eu vou... Eu já coloquei o TNT, como eu sempre falo pra vocês, né? Tá todo picadinho, cheio de furinho. E o isopor, que eu gosto muito. O meu substrato. Aí, aqui nessa parte de cima do meu substrato... Eu quero colocar um pouquinho só de terra pra deixar a terra bem lisinha pra essas plantinhas enraizarem. Vamos tirar essas pelotas, colocar no canto essas pelotas grandes de carvão. Aqui. E aí, eu peguei um pouquinho de terra pura, só terra mesmo, pra fazer essa cobertura aqui em cima, ó. Que fique bem maciozinho, bem lisinho, pra ajudar essas meninas enraizarem. Vou tirar essas pelotas duras, que tem algumas... Alguns pedaços de madeira aqui. E aí, vamos colocar as rosetinhas aqui. E aí, esse caule eu vou plantar em outro lugar. Não quero no meu vazinho cheio. Aqui, vai ficar bem cheinho, bem lindinho de melaco. Olha que fofura. Ah, eu acho que dá pra eu espalhar um pouquinho mais. Olha que lindo. É uma planta simples, mas de igual beleza. Tanto quanto uma rara. É linda essa planta. As folhas brilhantes dela... Ai, eu acho que eu não mostrei. Ai, que vacilona que eu sou. É que tá tão difícil de gravar aqui. Olha que lindinho. Olha que fofo, gente. Aí, então, eu fiz a poda. Passei canela. E agora, eu vou esperar mais ou menos uma semana pra tá regando. Porque hoje, pelo menos, tá bem úmido. Tá tipo, 80% de umidade no ar. E quando tá muito úmido, assim, o meu clima, a água da rega demora muito pra secar. Muito mesmo. Então, até teve um caso que eu fiz um stories lá no Instagram, mostrando que, às vezes, eu faço rega com aquele regadorzinho azul de bico fino, bem de pouquinho em algumas plantinhas. Não são em todas. Aí, aquele tipo de rega, eu faço superficialmente, bem de pouquinho, pra esses dias que são muito úmidos. Então, eu não encharco o meu substrato. Então, a rega, aquela rega abundante, é dias assim que a umidade do ar tá baixa, tem um sol bem generoso pra ajudar a secar a água da rega. Mesmo o meu substrato tendo bastante drenagem. Então, vai dar observação do cultivador, de como é seu clima, como é seu substrato. Qual é a planta que você tá replantando. No caso, hoje, eu fiz o replante da melaco. Mas, pelo que eu vi, ela não é uma planta difícil de reproduzir e nem de cultivar. Porém, como ela tava com apodrecimento de caule, eu vou ter um cuidadozinho melhor com ela e vou cultivar fora da chuva. Ela vai ser cultivada aqui embaixo com uma certa proteção. Então, rega só daqui a uma semana. E o vasinho ficou lindo, 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 e eu espero que todas as mudinhas venham a enraizar. E eu vou fazer aquela rega, tanto na parte de cima, borrifando as folhas, e também regando o substrato com a misturinha de um litro de água pra quatro colheres de sopa de água oxigenada. Ou então, 250 ml de água pra uma colher de sopa de água oxigenada. Se você não vai usar muito, pra muitas plantinhas, não precisa estar fazendo um litro, né? Então, faz 250 ml, que aí não precisa estar desperdiçando produto, né? Igual aqui nesse caso, só essa plantinha eu vou fazer o tratamento. Então, não preciso estar fazendo um litro de água. Deixa eu mostrar pra vocês a bagunça aqui. Deixa eu mostrar bem de pertinho esse vaso aqui, que eu acho que eu vou mexer também. Aí, aqui, ó, deixa eu mostrar o caule bem de pertinho pra mostrar pra vocês o que que aconteceu. Olha ali, ó. Então, queimou. Então, não sei se esses caules aqui, eles vão dar alguma coisa. Eu vou tirar essas folhas aqui pra aproveitar, pra fazer berço. E assim, os berços que eu estou fazendo agora, eu não tô dando muita bola, não. Eu vou pegando, vou jogando ali, deixo num canto. Ó, aqui tinha mudinha, ó. Então, vai ser até bom eu tirar, porque assim... Deixa eu ver se eu consigo cortar com a mão esquerda. Ai, cortei. Cortei a parte ali. E aí, tem três mudinhas aqui pra sair. E aqui tá tão feinho. Ah, isso daqui não vai dar em nada, ó. Isso aqui tá podre. Aqui eu tenho uma Pytet, também, que eu vou refazer. Aqui eu acho que eu vou fazer a poda dessa daqui também, que essa daqui é uma Suion. E esse é o vazinho que eu tava falando pra vocês. As plantinhas adoram estar em recipiente de isopor. Olha só que linda. Aí, o caulezinho aqui, ó, eu vou tirar também. E vou fazer uma poda agora aqui, uma nova poda, pra estimular esse caule a me dar muda. Gostou de fazer a poda com a mão esquerda. Aí. Aí, depois eu passo uma... Uma canela. Vou tirar mais uma. As outras estão enraizadas. Olha aqui, ó. Aqui é uma coisinha de isopor que tá grudada nela, ó. E aqui são aquelas plantinhas Vambren. Olha que lindo que fica. Fica bem legal, né? Outras plantinhas que eu fiz o replante, que estão pela hora da morte, essas daqui, ó. Aí, eu coloquei aquelas umas que eu fiz a poda com vocês, fiz o replante com vocês. Aí, aqui tem um solto. Deixa eu colocar aqui, bem certinho. Aí. Aí, eu coloquei essas variegatas aqui, junto, pra ver se fecha o vaso. Algumas estão brotando, ó. Esses caulezinhos aqui, eu aproveitei tudo. Aqui tem um que tá seco, esse aqui não dá mais nada. Olha só. Aqui, eu gosto de tá cortando a flor, porque eu quero que agora ela enraize, que ela dê folhas, que ela pegue, e ano que vem ela dá, ela dá flor. Aqui também, eu fiz o replante, ó. Aí, eu deixei todos os caules. E algumas já estão brotando, ó. Deixa eu ver se tá pego. Tá pego, ó. Tá peguinho, eu gosto de dar um puxãozinho. Trouxe esse vasinho pra cá, da minha BluSom. Olha só que linda que ela é. Aqui foi um caule que tava incomodando, batendo nos outros. E agora, ele tá secando. Vou tirar essa muda daqui. Ó, tá vendo que ele tá seco aqui, ó. Aí, a gente tira, ó. Aí, depois eu tiro esse caule aqui, que não tem planta nenhuma. Aqui, ó. Pra deixar o vaso bem, bem bonitinho. Tá dando flor, ó. Aqui, outro que precisa de manutenção é a minha Debbie. Que o sol tava... Que o sol tava... Teve dias que tava muito quente no inverno. E acabou que ela não gostou. Ela não gosta do sol muito quente. E aí, eu tenho que refazer esse vaso aqui também. Olha só que lindinho que tá esse vasinho aqui. Aí, outra plantinha que eu trouxe pra cá, foi as minhas Jadeitas. Esse também é um vaso que precisa de manutenção. As plantinhas não estão muito bonitas aqui. Até tem plantinha que tá solta, ó. Eu preciso refazer esse vasinho aqui. Ó. Tá quebrando as mudinhas. Os caulezinhos estão secos. E é uma planta bem bonitinha. Ela fica bem colorida no inverno. Porém, nesse inverno, apesar dela ter tomado pleno sol, até mais ou menos 26 graus, porque oscilava muito, né? Ela... E com o frio da noite, todas as noites eram friazinhas. Era, assim, bem gostosa a temperatura. E ela não coloriu. Ela ficou assim, ó, com essa corzinha, assim, o ano todo. Desde o último verão até agora. Então, esse eu acho que é um outro vaso que eu vou acabar mexendo também. Vou refazer, porque tá bem feinho. Olha só, tá cheio de folhinha seca. Então, eu acho que eu vou fazer a poda. Acho que no próximo vídeo. Vou fazer a poda desse arranjinho aqui. Vou limpar as mudinhas. E vamos fazer essa jardinagem junto. Olha só que lindinha que tá. Aqui eu tenho uma fantástica. Tá bem bonitinha. Essas aqui pendentes são tão fofas, ó. Tem três vasinhos pequenos. Ia ficar bem legal fazer um vasinho só deles, né? Muito fofa. É uma planta que ela solta esses pelinhos, ó. Cada uma tem uma cor, um formato, uma coisa que deixa a gente apaixonado por elas, né? Um formato diferente, um detalhe diferente, que acaba deixando a gente apaixonado e sempre achando que não tem suficiente. Aí, a gente vê uma coisa diferente e sempre tá querendo, né? Olha só que lindinha. Muito fofa, né? Essa daqui... Ah, eu não lembro mais a identificação dela. Mas eu acho que é uma daquelas secundas, sabe? Tá até bonitinho o arranjinho com essa calanco aqui. Essa mãe de mil. Essa daqui dá mudinha a torto e a direito. Aqui a bancada eu vou ter que organizar ainda. Olha só. E aqui, olha só, gente. Acabou morrendo uma croma. Olha ele, ó. Despetalou. Ixi. Mas então é isso. Deixa eu mostrar o meu véio aqui que tá dormindo. Eu vi que no começo do vídeo vocês ficaram fazendo graça aqui. É, começaram a fazer graça. Olha só. Só dorme o meu véinho. Só dorme. Cadê o mano pequeno? Cadê o mano pequeno? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Ó, se meu velho, hein? Nem levanta-se, meu véio. Ó, mostrou o focinho do like. Mostrou o focinho do like. Ó, lá vem o outro. Lá vem o outro gostosinho da mãe. Olha esse é o focinho do like. Esse aqui tá com toda energia, né? E esse daqui, tadinho, tá pela boa. Coitado, né? Ó, ó. Ó, ó. Ó o ciúme. Tchau, tchau, pessoal.